No sábado foi o dia de vacinação, de vacina antirrábica, que em Três Lagoas, cães e gatos foram vacinados em 30 pontos da cidade. Sábado foi dia de levar a Mel, o Gigante, alguns dos pets que fazem parte da nossa família para receber a vacina antirrábica. Em Três Lagoas foram mais de 30 locais de vacinação e em muitos desses locais até fila se formou, como notou o coordenador do CCZ, Everton Otoni. A expectativa nossa é muito grande, a gente tem 30 postos de vacinação esparramados por toda a cidade e sempre tem uns que saem na frente, na largada, desde a manhã até o último minuto que termina às 16 horas. Tem local que é exemplar, tem uma população canina maior, tanto quanto felina. Então, teve local agora que a fila estava enorme já de manhã que eu já passei. No último sábado foram mais de 30 locais de vacinação antirrábica, mas se você perdeu a oportunidade, pode procurar o CCZ ou o Castramóvel. A campanha é destinada para animais a partir de três meses de idade. Vale lembrar que a vacinação é para prevenção, como afirma o coordenador do CCZ. A principal causa de tudo isso é imunizar o animal, fazer uma prevenção. A raiva é uma zoonose, para quem ainda não conhece, é uma coisa que pode ser transmitida tanto do animal para o ser humano e vice-versa. Então, é uma profilaxia essa vacinação, é uma prevenção para garantir e trazer tranquilidade à saúde pública, no geral, da nossa cidade, do nosso município. A Joyce precisou montar uma logística para trazer seus animaizinhos, mas ela garante que, muito além da saúde, é uma questão de responsabilidade. Ele é mais um membro da nossa família, né? E tem essa importância com a saúde, pensando num todo. E é importante, por conta da responsabilidade, até por conta do pet, né? Se a gente cuida de nós, nós temos que cuidar deles também. A raiva é uma doença infecciosa aguda, viral, que pode ser transmitida para os seres humanos. A vacina é o único meio de evitar a transmissão. Neste ponto, no Jardim Maristela, a procura foi grande e a população atendeu o chamado do Centro de Controle de Zoonoses. Sandra, eu vi que você vai ver com a família toda hoje. Tem mais uma ainda. Tem mais uma. Qual que é a importância de trazer, cuidar do cachorrinho, independente de raça? Ah, é o cuidado, né? Por causa das crianças, que amam os cachorros, né? E acaba sendo mais um membro da família. Ah, existe muito, né? Independente de raça ou não, a responsabilidade que o animal também tem que trazer para vacinar. Tem. Tem que trazer para vacinar. E você sempre está cuidando da saúde dele? É, mais ou menos. Sempre quando eu posso, né? Mas e agora? A vacina está certa? Tá, é a primeira vacina dela.